Todos, né? Pronto. Prefeitos, vários estados, Paraná, Minas Gerais, e outros, Brasília, Maranhão, enfim, Rio Grande do Sul, vários estados aqui presentes para saudar o ingresso do nosso partido de um grande líder de Minas Gerais. Nós tínhamos uma grande preocupação, que era a organização do nosso partido em Minas Gerais. E esta preocupação termina hoje. Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, pode comemorar hoje a filiação de uma liderança extraordinária de Minas Gerais, que, como prefeito de Betim, demonstra que a administração pública no país é viável. Com ajuste fiscal, saneamento financeiro, reforma administrativa, arrumou a casa e realiza uma grande administração. É um modelo de gestão que se deseja para o país. Por essa razão, a filiação do Vitório Medioli, do Podemos, do Ademir Camilo, que é também deputado de Minas Gerais, do Jaime Matis, que é deputado também de Minas Gerais, a filiação do Vitório Medioli é não só um salto de qualidade, não é apenas a filiação de uma grande liderança, mas é, sobretudo, a definição do rumo que nós queremos para o país. Um país sem privilégios para as autoridades, o Medioli, como pode, chega até a dispensar o seu salário de prefeito em Betim. Mas não é isso apenas. É exatamente a eliminação de todos os excessos da administração pública que ele oferece ao país como exemplo, reduzindo as despesas correntes para recuperar a capacidade de investir do seu município e realizar as obras fundamentais para atender as aspirações da sua população. Por isso, nós hoje estamos comemorando, Vitório, a sua presença, a sua filiação e vamos agora aplaudi-lo no momento em que você assina a ficha de filiação do Podemos. Aqui, olha. A Renata Abriu, nossa presidente, também vai fazer uma saudação ao Medioli, que certamente, com o seu ingresso hoje no Podemos, ao lado do Admir Camilo, que aqui está, o Jair Martins e outros mineiros que aqui se encontram, certamente garantirá a organização de um grande partido em Minas Gerais e, mais do que isso, garantirá a vitória nas eleições no dia 7 de outubro. É isso, Vitório. Vitória, primeiro eu queria te parabenizar pelo seu trabalho em Minas. Desde o início, quando me falaram de você, foi unânime. Aqui o Ademir, o Jaime, todos os deputados de Minas Gerais o admiram, admiram o seu trabalho. O próprio Ademir falou por várias vezes que você seria o melhor e o maior comandante para Minas Gerais. Então, eu fiz questão de me deslocar a Belo Horizonte para fazer esse convite pessoalmente a você porque acredito na sua política, no seu modo de gestão e eu acho que as pessoas boas do país, mais do que nunca, precisam se unir. A política precisa ser repensada e o Brasil precisa caminhar para frente. Então, eu quero parabenizar o nosso senador Álvaro Dias também que me ajudou nesse processo de conquista do Vitória. O homem é difícil, viu? Acho que foi um dos homens mais difíceis de conquistar. O poder de persuasão feminino, a liderança dos nossos deputados e do nosso senador, falou mais alto. Então, eu quero te agradecer, Vitória, pela confiança. Você está vindo para um partido sério, um partido que tem um sonho muito grande de construir um Brasil melhor. Seja bem-vindo. Quero agradecer também ao Ademir por ter nos ajudado nesse processo, por ter feito também o convite ao Vitória junto com os outros deputados. e agradecer mais uma vez pela confiança e pelo carinho. Que Deus abençoe você na família, por Deus. Bom, cabe a mim a falar alguma coisa. Isso. Prêmio lugar, quero agradecer ao senador Álvaro Dias. Estar ao lado dele é um amor, um orgulho. É uma pessoa que tem história, uma história limpa, é uma pessoa equilibrada, foi um excelente governador no Paraná e deu exemplos aqui no Congresso Nacional, no Senado, da sua capacidade, da sua neutralidade, sobretudo do seu amor para o Brasil. Ele sempre defendeu causas justas. E muitas vezes eu tenho a dúvida de que lado nós vamos assumir. O lado do Álvaro sempre foi o lado certo, o lado correto. Ninguém é perfeito, podemos correr em erros, em interpretação, às vezes o prazo é curto, quando a decisão, mas sempre as decisões do senador foram as mais acertadas possíveis. O Brasil vive uma crise devastadora, não precisa explicar porquê, todos nós sabemos. Há uma grande cobrança, por parte do eleitorado, de um resgate. O Brasil é uma potência. O Brasil poderia ser os Estados Unidos, poderia mandar no mundo. e na realidade fica sempre na dívida, fica, dá alguns voos de galinha, para por aí, e não consegue deslanchar como na realidade seria necessário. Nós temos no Brasil uma imensa parte da população que sofre da miséria mais absoluta, cerca de 50 milhões. Não são certamente esses programas de bolsas ou de alimentos que resolvem o problema. Pode amenizá-lo, mas o Brasil precisa melhorar o seu desempenho econômico, precisa gerar mais emprego, porque o emprego é a forma mais direta de emancipar o cidadão, dar a ele a possibilidade de escolher na vida o que ele vai fazer, de se sustentar, de formar a sua família, de ter os seus direitos preservados. Eu entro no Podemos, que é um partido novo, um partido que tem uma referência, entretanto, muito segura, que é o senador Adaro Dias, que será candidato ao presidente da República. E eu vejo que, nesse quadro conturbado que hoje o Brasil, nós não precisamos de soluções radicais, de soluções equilibradas, ponderadas, de pessoas experientes, de pessoas que já têm um currículo, é um bom currículo, porque tem alguns que têm um currículo realmente extremamente negativo, enquanto o nosso senador tem uma vida de serviço prestado. Acredito que terá um excelente desempenho nas próximas eleições, pode ser presidente da República, cabe a nós também levar a mensagem dele, fazer desse partido uma bandeira da moralidade, do respeito, a força do trabalho, e a força do trabalho vai do simples trabalhador, até o grande empresário, porque todos eles colaboram com a grandeza desse país, e de ser uma solução não demagógica, mas real, efetiva. Nós temos aí um potencial imenso da agricultura, da geração não apenas de matéria-prima, mas de matérias semifaturadas, elaboradas, temos que incorporar tecnologia, temos que colocar em ordem também institucionalmente, o judiciário, o sistema financeiro, colocar um país dentro das regras constitucionais. Temos uma boa constituição, entretanto, uma constituição que carece de ser posse em prática. Eu tenho absoluta certeza que Minas Gerais, um Estado que é central no país, Minas Gerais também tem características que fazem dele um Estado representativo do Brasil. A brasilidade se encontra em Minas, tudo chega em Minas, se concentra lá dentro, nós temos uma parte de semiárido, tem outra que dá na divisa de São Paulo, tem o lado carioca da vida, o goiano, baiano, e na realidade o político mineiro acaba sendo uma síntese da política nacional. bem por isso que todos os presidentes da república que ganharam, tiveram que ganhar em Minas, porque Minas é exatamente o espelho do Brasil. Você pode ver que o resultado em Minas corresponde ao resultado do Brasil. Pode pegar lá a diferença, porque e as variações, porque é um Estado com variações incríveis, de norte a sul, até porque a renda per capita chega a ser seis vezes superior, no sul do que no norte de Minas. Na realidade, é um espelho do Brasil dessa falta de uma distribuição coerente, equilibrada da renda. mas é um Estado que apresenta características de dificuldade, entretanto, de sintonia com figuras como o Álvaro Dias. tem questões extremamente peculiares que não é aqui o local para discuti-la, mas que levam uma figura nesse momento histórico que o Brasil passa, que Minas Gerais passa, a fazer do senador uma referência que, a meu ver, será abraçada por Minas Gerais. Nós não entramos em política para perder, entramos querendo ganhar. É uma grande responsabilidade porque também nós colocamos em apreciação através do resultado do senador a nossa capacidade de articulação política em Minas, mas eu vejo que com um pouco de dedicação e atenção a Minas Gerais o senador poderá sair do Estado com uma votação realmente muito expressiva. E os demais, companheiros, posso dizer companheiros, que eu ganho hoje, eu sei que todos eles foram escolhidos pelos seus méritos, de virtude, podem contar com mim, também com companheiros, hoje sou prefeito de Betim, é uma administração que nós conseguimos tirar do desespero, nós sumimos com 2 bilhões de dívidas e um orçamento de 1 bilhão e meio, no primeiro ano houve uma queda de 900 milhões na dívida, fechamos com superávit, pagamos a dívida quarenta inteira, reestruturamos o nosso sistema previdenciário, hoje Betim ganhou a consideração de melhor instituto previdenciário do país, sem dinheiro, deu partido a um plano de ensino pré-escolar em tempo integral em todo o município, estão construindo o número de creches que é exatamente a necessidade do município que não tinha, todo o sistema de saúde também está sendo reestruturado, repaginado, ampliado e sem recurso, com dignos, mas com boa gestão, resgatando aqueles que são os direitos do município, recuperando, inclusive, verbas desviadas em administrações anteriores, revisando o processo, conseguindo reconduzir aos trilhos o caminho que tinha se perdido. E estou de braços abertos lá para recebê-los, em Betim, e nós pretendemos fazer também desse município um município referencial em Minas Gerais, como na realidade o grave problema que enfrenta o Brasil, tanto a nível federal, estadual e municipal, eu digo que é a falta de honestidade, a falta de vontade e de competência. o dinheiro público tem que ser gasto em favor do povo, efetivamente, não apenas época de campanha, não de forma demagógica, a máquina pública é exagerada em relação àquilo que deveria ser, tira muito recurso da população, a saúde é uma coisa séria, o SUS é um bom programa, tem muita gente que reclama do SUS, mas usem bem o dinheiro do SUS, vai dar para dar uma boa saúde e nós estamos fazendo exatamente com o dinheiro do SUS, que parecia que deixava filas imensas de cirurgia, de atendimento, nós não zeramos tudo com o dinheiro do SUS, não recebeu de nada. A retenção de reposto por parte do Estado que está quebrado e não consegue repassar aqui no FDL. Tanto, eu tenho 66 anos com 16 anos de Estado Federal, de 1990 a 2016. Com esta casa, participei de grandes empreitadas políticas na época do Plano Real e agora do PSDB, compartilhando o PSDB com o senador Álvaro. Nós lutamos com o Plano Real que retirou o Brasil e a republiqueta e colocou os trilhos de uma grande nação e precisa, entretanto, de restaurar nesse país um princípio de ética, de moralidade, de competência e de boa opção ao povo daquilo que ele tem. Portanto, o senador, estamos aí engajados, dispostos, muita gente quer se ligar no poder, temos dezenas ou centenas de precios, Minas Gerais tem uns 153 municípios, eu acredito que em entrevista do prefeito e do prefeito poderemos recolher até 100 lideranças, tem deputados estaduais, federais, tem muita gente realmente que quer abraçar, até como até uma dissolvação, um projeto novo, um projeto que represente o anseio da população, o anseio da população é exatamente aquilo que é um orgulho, uma honra estar aqui ao seu lado e que Deus nos ajude a levar a bom tempo a nossa empreitada. Quem sabe, muito além de Betim, o Vitório possa oferecer um exemplo ao país governando Minas Gerais. É! Aplausos 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 Aplausos